Bom dia pessoal Estamos saindo aqui na 116 para viajando aí Mas horrível, dá desgosto andar na 116 Só no estado do Ceará que ela está saindo Saiu no Ceará e acabou o buraco Mas é incrível a quantidade de buraco Estamos aqui eu, quem me liberte Está dando jeito aqui no GPS O GPS já está enchendo o saco de ar aqui E é isso aí, o sal nascer daí já é 5 horas 5,56 horas E muito buraco, muito Como é uma viagem tranquila, não precisa ir depressa Aí dá para desviar com atenção os buracos Mas é um saco A gente volta aí para frente Estamos indo a caminho de russas E aí E aí E aí E aí E aí